Então, esta personagem é muito complicada, é muito intensa, porque, acima de tudo, porque não é uma personagem, porque é uma pessoa real e que assistiu e que foi, para mim, uma das grandes divas do musical, se não a maior, e que tinha problemas psicológicos derivados de um consumo de droga e de álcool que lhe foi um bocadinho imposto e, portanto, é uma pessoa muito intensa e que tem muitas mudanças de humor e que faz da vida dela e da vida dos outros numa montanha russa, no fundo, mas era uma pessoa feliz com a vida que tinha e, portanto, isto tudo fez com que esta personagem fosse, se calhar, a mais difícil que eu já tive que fazer até agora, de longe, mas também está a ser muito gratificante e espero que corra bem e que corra tudo bem.